Bom, acho que agora, enquanto ainda estão pequenos os exercícios, porque eu sei que daqui a pouco vai trazer exercícios que cada um tem 10 minutos, é quase que uma série, eu vou juntar uns dois ou três para mostrar de uma vez só. Um caso aí, você sabe, good down, good down, good down, good down. E aí, hup, 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 yeah, follow with a low block, more bases, low block, swing your fist down, left, right, guard your torso from attack, double time, quickly, one, two, three, hold, stay sharp, Bom, não sei como você parece, gente. Até a próxima. Provável que a partida em dois fique junto e agora eu vou para um terceiro. Em sequência, não sei, provavelmente vocês não vão ver. Eu vou ser. É... No mesmo dia, eu talvez não me vou ver o próximo, mas... Vou fazer em sequência. Mas, onde está? Valeu?